Música Prossiga, minutos que podem mudar o seu dia. Augusto dos Anjos Augusto dos Anjos foi poeta, nasceu em cruz do Espírito Santo na Paraíba no dia 20 de abril de 1884, portanto, há 130 anos, e faleceu no dia 12 de novembro de 1914, portanto, há 100 anos, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. E Augusto dos Anjos foi um poeta que mais contribuiu com a obra Parnaso de Alentúmulo, de Francisco Cândido Xavier. Nesta obra que exaltou, que colocou Chico em evidência, este poeta comparece como o poeta que mais colaborou com os versos sábios nesta obra. Ele que foi um poeta um tanto pessimista, um tanto descrente com a vida imortal, após a desencarnação vem exatamente exaltar a imortalidade da alma. E alguns versos de Augusto dos Anjos, constantes do Parnaso de Alentúmulo, foram musicados pelo compositor Zé Henrique Martiniano, da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, que lançou o CD Número Infinito, que é o nome de uma das poesias de Augusto dos Anjos, entre outras que ali estão constantes do CD Número Infinito. Esse CD foi lançado pelo Ser, o portal Ser, onde o internauta, o telespectador, poderá encontrar referências a esse trabalho musical excelente. De excelente qualidade, esse trabalho musical lançado em CD exalta as poesias psicografadas por Chico Xavier, exaltando a imortalidade e os ensinos da doutrina espírita. Basta acessar portalser.org para deparar-se e pesquisar na internet sobre a existência desse CD, que queremos indicar com muito realce ao nosso telespectador. Prossiga! São minutos que podem mudar o seu dia. Escreva para o Prossiga! E estejamos juntos neste aprendizado constante trazido pelas experiências da vida e pelo conhecimento da doutrina espírita.